Adolescente entra no hospital com caixa de sapatos. A enfermeira abre e não acredita no que vê. Jeanne já era enfermeira há 10 anos, mas nunca tinha experimentado o que viveu naquele dia quando o adolescente entrou no hospital com uma caixa de sapatos nas mãos. Quando Jeanne abre a caixa e olha para dentro, ela não pode acreditar no que vê. Mudaria a vida dela para sempre. A maioria dos profissionais médicos tem uma vontade genuína de cuidar dos outros e a enfermeira Jeanne não foi exceção. Ela trabalhou no hospital sueco-americano em Rockford, Illinois, no departamento neonatal por quase uma década e amava seu trabalho. Mas um dia durante seu turno da tarde, em 24 de abril de 2004, algo aconteceu que sempre ficou com ela. Ela e os outros funcionários do berçário viram um jovem adolescente entrar usando um capuz puxado sobre sua cabeça e segurando uma caixa de sapatos em suas mãos. Ele estava andando com ombros caídos, chorando e parecendo aterrorizado. Ele timidamente entregou a caixa de sapatos e quando Jeanne a abriu, ela não podia acreditar no que viu. Dentro, estava um bebê recém-nascido, talvez com um par de horas de idade e obviamente nasceu prematuro. Ele estava quase azul com frio, mas parecia estar respirando por conta própria. Ele estava vestido com uma roupa de boneca e deitado ao lado de um ursinho Winnie e de alguns pacotes de cereal de arroz. Havia também um bilhete na caixa, mas focando no bebê primeiro, Jeanne sabia que tinha que agir rápido. Ela ficou chocada por ter recebido um bebê assim, mas imediatamente entrou em modo de enfermeira. Chamando o neonatologista, o Dr. Martin Anebuno e sua equipe, todos eles se reuniram e colocaram o bebê em uma incubadora para aquecê-lo. Sua temperatura corporal era extremamente baixa e com um bebê prematuro, precisava de apoio e nutrição para ser capaz de sobreviver. O fato de Anebuno estar vivo foi um milagre e as próximas horas seriam cruciais. A criança foi tratada para desidratação, hipotermia e uma leve infecção que eles descobriram mais tarde ter sido causada pela tesoura doméstica que foi usada para cortar seu cordão umbilical. Mas ele permaneceu forte e logo parecia estar indo razoavelmente bem, aquecido e aceitando a nutrição especial que eles estavam dando a ele. Enquanto a equipe trabalhava no bebê, o adolescente que o trouxe ainda estava esperando no corredor, solução inconsolável. Assim que o bebê parecia estável, Jeannie foi até o menino para falar com ele. Ela tinha tirado o bilhete da caixa de sapatos que tinha as seguintes palavras de partir o coração. Nós te amamos, nós simplesmente não somos capazes de criá-lo. Queremos que o nome dele seja Alan Corey e esperamos poder vê-lo novamente. Deus estará de olho em você. Jeannie estava ciente da lei de Porto Seguro para bebês no estado que permitia que qualquer pai deixasse seu bebê ileso até 30 dias de idade em um hospital, posto de bombeiros, delegacia de polícia ou escritório do xerife, o chamado Porto Seguro. Ao deixar o bebê em tal lugar, você está efetivamente renunciando seus direitos como pai, autorizando o estado a colocar o bebê para adoção. É extremo, é claro, deixar seu filho assim. Mas para alguns pais, parecia haver muito poucas opções alternativas. Pelo menos, assim o bebê terá mais chances de um futuro feliz e saudável. A enfermeira Jeannie sabia da lei, mas nunca em sua carreira no hospital, a tinha visto em prática, até aquele dia. Isso a sacudiu até o âmago e ela sentiu todas as emoções quando ela estava falando com o menino no corredor naquele dia, que acabou por ser o pai do bebê. Ela disse ao adolescente, soluçando que se ele desistisse do bebê, ela não seria mais capaz de dar legalmente atualizações sobre a condição do bebê. Mas se ele pegasse uma pulseira dos pais, ele e a mãe da criança ainda teriam algum tempo para pensar em suas opções e decidir o melhor caminho a seguir. O menino escutou e então pegou as pulseiras e saiu do hospital, só para voltar no dia seguinte para sentar desta vez com a mãe do bebê ao seu lado. A mãe também era apenas uma adolescente, de apenas 15 anos. Seu nome era Cherish Coates e quando ela entrou, ela disse que só queria dar uma olhada no bebê e que ela ia renunciar ao estado. Jeannie foi até ela e com a mão no ombro, ela levou Cherish para a incubadora onde o bebê Alan estava deitado. No momento em que Cherish viu seu filho novamente no berço, ela se apaixonou por ele. Foi instantâneo e ela ansiava por segurá-lo. Mas ela estava extremamente em conflito porque não fazia ideia de como iria criá-lo. Cherish era jovem e ainda ia para a escola. Ela sabia que ser mãe é uma grande responsabilidade a não ser levada de ânimo leve. Mas ela sabia também outra coisa. Sua mãe não tinha visto muitas opções para criar seu filho. Então, ela deixou Cherish para ser criada por seus avós, com quem ela ainda estava vivendo agora. Era como a história se repetindo e sentiu que ela deveria ter feito melhor. Cherish estava absolutamente aterrorizada em contar aos avós o que tinha acontecido, e então manteve tudo em segredo. Quando conheceu o namorado, o pai do bebê, ela tinha apenas 13 anos. Loucamente apaixonados, eles passavam cada vez mais tempo juntos, curtindo o shopping e os filmes. Eles foram inseparáveis por quase dois anos, até que um dia Cherish percebeu que algo estava errado. Ela estava enjoada pela manhã, seus períodos tinham parado, e logo sua barriga começou a inchar. Ela disse ao namorado que provavelmente estava grávida, mas não teve coragem de contar a mais ninguém. Então, ela tentou escondê-lo, vestindo roupas soltas e mantendo suas notas escolares enquanto isso, sem perderem um turno de seu trabalho de meio período no McDonald's. Mas com o passar do tempo, ela ainda não conseguia contar a notícia aos avós, e então a gravidez terminou. Naquela tarde de abril, ela começou a entrar em trabalho de parto e deu à luz a Alan sozinha em seu quarto, em cima do edredão do Bob e o esponja em sua cama. Ela usou uma tesoura doméstica para cortar o cordão umbilical e depois colocou-o na caixa de sapatos, embrulhado em roupas de boneca, que era simplesmente tudo o que ela tinha. Lembro-me de olhar como ele era bonito e como ele era pequeno, lembrou Cherish. Eu nunca tinha segurado um bebê antes. Eu nunca tinha sido babá nem nada. Lembro-me de ter medo de quebrá-lo. Ela ligou para o namorado que foi até sua casa e, através de uma escada, entrou em seu quarto no segundo andar para que seus avós não notassem. Ela escreveu o bilhete e pediu ao namorado para levar a caixa de sapatos até o hospital e deixar o bebê lá. Era a única opção que ela conseguia pensar. Uau! Você pode imaginar como tudo isso deve ter sido assustador para essa garota de 15 anos? Mas agora tudo tinha acontecido e ela estava prestes a desistir da criança que ela pensou que não poderia manter sob nenhuma circunstância. E a dúvida começou a crescer dentro dela. Estava doendo toda vez que olhava para o bebê. Ela não queria dizer adeus, mas como ela poderia ficar com ele? Com ombros caídos, Cherish estava ao lado de seu filho. Jeanne disse a ela que ela tinha feito o melhor que podia e, ao levar o bebê para o hospital, ela salvou sua vida. Mas agora, uma decisão tinha que ser tomada. E não ia ser fácil. Qual era a coisa certa a fazer? Ainda havia algum tempo, no entanto, e nas próximas semanas, Cherish criou um pouco de rotina. Todas as manhãs, ela deixava o avô deixá-la na escola, mas em vez de ir para a aula, ela pegava o ônibus para a cidade para ir ao hospital. Lá, ela deixava o leite materno que havia bombeado durante o dia anterior e ficava escondido no freezer no porão da casa de seus avós. Durante a maioria de suas visitas, ela interagia com Jeanne e um forte vínculo foi formado entre elas. Cherish contou a Jeanne tudo sobre seus avós e seus medos de desistir de seus próprios sonhos por causa da gravidez na adolescência, assim como ela tinha visto sua mãe fazer. Jeanne tentou confortá-la e a aconselhou a contar aos avós sobre a situação. Logo, Alan teria a alta do hospital e era hora de tomar providências, de uma forma ou de outra. Cherish decidiu contar à mãe primeiro que esteve na mesma situação há apenas 15 anos. Ela ligou para ela e pediu para levá-la ao hospital sem dizer o que estava acontecendo. Cherish estava absolutamente quieta quando levou sua mãe para o berçário para a incubadora de Alan. Olhando para o bebê, a mãe de Cherish de repente percebeu que tudo isso significava e ela sentiu seu sangue fugir de seu rosto. Mas Jeanne estava lá também e ajudou o menino a sair da cama para os braços de sua avó que estava mais do que feliz em segurá-lo. Poucas horas depois, os avós de Cherish ficaram sabendo da situação e foram ao hospital para admirar o menino também. Eles ficaram naturalmente atordoados ao saber o que tinha acontecido e completamente espantados com a forma como Cherish tinha conseguido manter toda a gravidez e o nascimento de Alan em segredo. Como eles poderiam ter perdido isso? Mas apesar do choque, sua família parecia aceitar também. E compartilhar sua situação tinha mudado Cherish. Ela, de repente, se sentiu mais apoiada e confortável. Ela finalmente foi capaz de admitir que ela não queria dar seu bebê para a adoção. Para sua surpresa e prazer, sua família concordou que ela deveria mantê-lo, tendo se apaixonado por ele assim como ela tinha feito. Esse menino milagroso ia ficar na família. Eles prometeram a ela que ajudariam a cuidar dele enquanto ela continuava as aulas para terminar o ensino médio e talvez até conseguir um diploma. E assim aconteceu. Nenhuma adoção ia acontecer. Alan estava ficando com sua mãe, que fez o seu melhor para se formar com boas notas o que ela fez. Então, inspirada pela enfermeira Jeannie, Cherish se formou como assistente de enfermagem certificada e mais tarde até entrou na faculdade de direito na esperança de se tornar uma advogada de saúde mental. Alan também estava prosperando enquanto isso. Com a família completa de Cherish criando, ele estava conquistando marco após marco e logo se destacou na escola. Embora Cherish não tenha ficado com o pai de Alan, ela ainda está feliz todos os dias por não ter se separado de seu bebê naquela época. Ela agora saiu em um novo relacionamento e teve dois filhos além de Alan, que agora é um saudável garoto de 1,80m na oitava série. Cherish também perdeu contato com a enfermeira Anjo Jeannie ao longo dos anos, mas quando ela tinha 29 anos, ela estendeu a mão para ela no Facebook. Ela escreveu uma mensagem e aproveitou para agradecer genuinamente a Jeannie por ser tão solidária, carinhosa e não julgadora naquele momento crucial de sua vida. Jeannie, por sua vez, ficou absolutamente encantada em ouvir de Cherish e saber que ela e Alan estavam indo muito bem. Ela nunca tinha esquecido aquela jovem assustada e seu bebê incrível. Ela estava muito orgulhosa do fato de ter tido um impacto tão positivo sobre os dois e que essa história acabou, afinal, por ter um final tão feliz. Deixe-me saber o que você acha desta história nos comentários abaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal se você ama boas histórias emocionantes como essa, assim como nós. Com seu apoio, podemos continuar fazendo mais vídeos. Vejo você no próximo!